Bom, então a gente ganhou um problema, criou um algoritmo para ele, mostrou que esse algoritmo de fato é um algoritmo que está correto, né? E o próximo passo é, será que esse algoritmo é bom? Ou o quão bom é esse algoritmo, né? Ou eventualmente a gente tem dois e quer saber qual deles é o melhor, tá? Então, agora nesse vídeo a gente vai ver sobre como poder verificar o quão bom é um algoritmo, né? E para isso a gente vai falar de tempo de execução, tá? Então, para a gente, tempo de execução vai dizer muito sobre o algoritmo. A gente pode também analisar algoritmos com base em memória, quanto de memória aquele algoritmo usa. E a ideia é basicamente a mesma do que a gente vai ver para tempo de execução, tá? Só que a gente vai focar no tempo de execução porque, em geral, é o que é o mais comentado. Bom, quando você implementa lá um programa, um algoritmo, né? Ele vira um programa e aí você pode executar esse programa e testar ele. Ele executa num certo tempo, né? E muitas vezes é questão de segundos, mas tem programas mais pesados que demoram mais tempo. Só que vários fatores afetam o tempo de execução desses programas, tá? Então, dependendo do computador onde você executar, o mesmo programa pode executar mais rápido ou mais devagar. Dependendo da instância que você passar, as instâncias menores provavelmente executam mais rápido. Depende do sistema operacional que está instalado naquela máquina. Depende de qual linguagem de programação você escolheu para implementar aquilo. Depende de qual estrutura de dados você escolheu. Depende de você, né? Depende de se você programa melhor o seu colega ou de uma forma diferente. Você sabe algumas coisas. Então, muita coisa. Muito detalhe afeta esse tempo de execução, tá? Só que a gente precisa de uma forma menos... Alguma forma que a gente possa avaliar, né? Sem depender de tudo isso. Porque aqui tem muitas variáveis, né? Eu quero algo que independa dessas coisas. Eu quero algo que seja simples e, claro, próximo, o mais próximo possível da realidade, né? Porque também a gente não vai começar a falar de tempo de execução e algo que seja totalmente diferente do que acontece na realidade. Não, a gente vai falar de coisas o mais próximo da realidade possível. Só que a gente quer eliminar todos esses detalhes. Então, a gente vai assumir que a gente tem um modelo de máquina aí, né? Para computação. E um modelo que, independente desses detalhes, mas também que seja o mais próximo possível da realidade, tá? Então, a gente vai assumir que a gente tem uma máquina que executa passos básicos. E esses passos básicos... Basicamente tudo que a gente precisa para fazer um programa, tá? E esses passos podem ser realizados muito rapidamente, tá? Se vocês entendem um pouco de arquitetura e de computadores, essa conversa é bem parecida. O que eu vou falar aqui é bem parecido com coisas que a gente vê lá na disciplina de arquitetura. Então, a gente consegue fazer soma, multiplicação, divisão de números pequenos. Números que, por exemplo, no caso dos computadores de 32 bits, né? Números de até 32 bits, é bem rápido somar dois números desses. É bem rápido de subtrair dois números desses, tá? Então, operações aritméticas, operações relacionais. Qual número é maior? Qual número é menor? Esses são diferentes. Operações de lógica, né? Eu quero que isso e isso sejam verdade. Movimentação. Então, atribuir valores para uma variável, acessar uma posição de um vetor. controle de fluxo, né? Então, se a gente faz um teste, se tal coisa acontece, faz isso. Se não, faz outra coisa. Aqui tem uma mudança, né? O programa não segue mais exatamente nos mesmos passos. Tem uma mudança de fluxo aqui. Ou faz uma chamada para uma função. Isso muda também o fluxo do programa. Depois, a função que a gente chamou retorna. Também tem uma mudança de fluxo, tá? Mas todos esses passos básicos são feitos muito rapidamente, tá? Chamar uma função é bem rápido. Ela demora para executar porque ela vai fazer um monte de coisa. Mas só fazer a chamada é bem rápido. Retornar um valor também é bem rápido. Somar os valores, atribuir, fazer testes, tá? Cada uma dessas coisas é bem rápido de fazer. Se eu estou falando de números pequenos, pequenos aí entre aspas, porque se você for ver os computadores de hoje em geral tem 64 bits, o número que eu consigo escrever com 64 bits é bem grande, né? Mas ainda assim, se passar muito dessa quantidade de bits, os números começam a ficar muito grandes e aí a gente não consegue somar dois números rapidamente se eles ficarem muito grandes. Agora, caso contrário, a gente consegue fazer rapidamente cada um desses passos. Então, está aqui a definição de tempo de execução. O tempo de execução de um algoritmo é a quantidade de passos básicos que ele faz, considerando essa máquina aí que a gente está imaginando, tá? É a quantidade de passos básicos que ele faz quando ele recebe uma certa entrada. No fundo, veja que é uma definição meio teórica do que literalmente seria contar o tempo de um programa que você eventualmente executou. Mas, enfim, então, para a gente, independente de qual computador você eventualmente implemente aquele algoritmo e execute ele, eu vou conseguir olhar para um algoritmo e contar a quantidade de passos básicos que ele faz. E aí, como o tempo tende a crescer, ele tende a mudar conforme o tamanho da entrada muda, conforme o tamanho da entrada cresce, a gente vai escrever essa quantidade de passos como uma expressão. Uma expressão que dependa desse tamanho da entrada. Então, é uma função. T de N, onde N é o tamanho da entrada. F de N, G de N é uma função, ok? Isso aqui é uma função que depende desse tamanho de entrada, sendo que o tamanho de entrada é algo que varia conforme o problema. Então, se a gente está falando de um problema que recebe um vetor, o tamanho da entrada é a quantidade de elementos que a gente tem naquele vetor, muito na maioria dos casos. Se a gente está falando de um inteiro, o tamanho da entrada vai ser a quantidade de bits que a gente precisa para armazenar um inteiro. Uma intuição aqui, do que seria o tamanho da entrada, em geral é aquela coisa que, quando você olha para o problema, é aquela coisa que, quando cresce, dificulta a solução. Então, se eu estou falando de busca em um vetor, quanto maior o vetor, mais vai ser difícil, ou mais vai demorar, para eu descobrir se um elemento está lá ou não. Então, conforme o tamanho do vetor cresce, dificulta, aumenta o tempo de execução do seu algoritmo, porque você vai ter que verificar mais posições daquele vetor. Então, esse é o nosso tamanho da entrada, que quando isso aumenta, complica. Agora, se eu estou falando que a minha entrada é um número, ou dois números que seja, então, vamos supor o problema de somar dois inteiros. Se eu estou falando de somar 3 mais 4, são números bem pequenos, um passo básico resolve. Se eu estou falando de somar 4 milhões com 4 milhões, ainda assim são números pequenos, porque cabem em 64 bits. Mas e se eu estou falando de números muito, muito, muito grandes? E não é absurdo imaginar que você vai ter que trabalhar com números muito grandes. Boa parte das coisas que a gente tem em criptografia, trabalham com números muito, muito, muito grandes. Então, quanto maiores esses números, mais difícil vai ser somar eles, multiplicar eles que seja, né? Então, até um certo ponto, a gente consegue fazer uma soma, uma multiplicação, com um passo básico. porque a nossa máquina, nosso modelo computacional aguenta fazer um passo básico, né? Com esses números. Mas conforme esse número aumenta muito, fica difícil somar eles ou multiplicar, porque aí você tem que fazer um algoritmo específico que considera cada um dos dígitos desse número, né? Então, por isso que a gente considera a quantidade de bits para armazenar ele. Porque se esse número é muito grande, eu vou precisar de muitos bits para armazenar ele. Não só dos meus 64 bits, dos meus 32 bits. Vou precisar de muito mais, né? Então, conforme esse número cresce, dificulta a solução do meu problema, é isso que vai ser o tamanho da minha entrada. Bom, mas vamos ver um exemplo, tá? De tempo de execução lá da nossa busca linear. Clássico, a gente vai carregar essa busca por um tempo, ok? Vamos supor que um passo básico demora tempo T, tá? Então, T é o tempo de um passo básico. É claro que o tempo de fazer uma atribuição é um pouquinho diferente do tempo de fazer uma soma, por exemplo. Mas vamos assumir que essa diferença é bem pequena. A ponto de que se eu chamar só de T, tudo bem. Só para também a gente não poluir demais as coisas aqui, tá? Mas o certo mesmo seria a gente falar, olha, T de igual é o tempo de uma atribuição. T mais é o tempo de uma soma, tá? T, sei lá, devolve é o tempo do comando de retorno de um algoritmo, tá? Então, o certo seria fazer essas diferenças, mas, em geral, eles não são... A diferença não é tão grande assim, a ponto de a gente precisar realmente ficar especificando isso, tá? Então, vamos lá. Eu dividi aqui em duas colunas, né? Se a chave pertence a A e se ela não pertence a A, porque a gente já viu que basicamente é isso que faz diferença nesse algoritmo, né? Por exemplo, essa linha 6 aqui, ela só vai ser executada quando o K não pertence ao vetor, certo? Então, a linha 1 ali, ela certamente é uma atribuição, então, é um passo básico, leva tempo T, e ela só é executada uma vez, né? A gente só vai inicializar aquilo uma vez, e isso vai acontecer tanto se K existir no vetor quanto se não existir. Agora, a linha 2. Eu estou fazendo um teste, né? Eu estou verificando se I é menor ou igual a N. Um teste desses é um passo básico, né? 1 é menor ou igual a N, 2 é menor ou igual a N. Agora, quantas vezes eu executo esse passo básico, né? Então, se o K pertence ao vetor, a gente vai fazer todo, a gente vai testar isso quando I vale 1, quando I vale 2, quando I vale 3, só que se o K pertence ao vetor, em algum momento, a gente... esse laço não executa todo, né? Então, se o K pertence ao vetor, vamos dizer que ele está em uma certa posição, é isso que significa, né? Se o K está no vetor, ele está em alguma posição, eu vou chamar aqui a posição de P, K, certo? É a posição do K no vetor. Para ficar mais claro, né? Nessa posição está o elemento K. Então, se o meu elemento pertence ao vetor, ele está em uma certa posição, que eu estou chamando de P e K, quantas vezes esse laço executa? Quantas vezes esse... Aliás, quantas vezes esse teste aqui executa, certo? Ele executa uma vez para cada valor de I, variando de 1 até P de K, certo? Porque quando ele... quando I for exatamente P de K, a gente vai testar, ele é menor do que N, só que aí vai dar verdadeiro aqui no if, né? E aí a gente vai retornar. Então, aqui eu vou executar exatamente esse teste, né? De I menor ou igual a N, P K vezes. Cada um deles levando o tempo T, certo? E se o elemento não está no vetor? Se o meu elemento não está no vetor, quantas vezes eu executo esse teste aqui do laço? Eu vou executar para I igual a 1, 2... Até o I igual a N também eu vou executar. Só quando o I valer N mais 1 é que eu... Ainda assim eu vou executar, né? Quando o I valer N mais 1 eu vou executar essa linha, vai falhar e aí eu vou para a linha 6, certo? Então, aqui eu levo o tempo T para executar uma vez, só que eu vou executar N mais uma vez, certo? Linha 3 agora. Supondo que o meu elemento está no vetor. Veja que essa linha 3, ela vai executar toda vez que o laço executar, né? É a linha 4 que vai executar só uma vez, né? Só de vez em quando, mas... A linha 3 executa toda vez que eu entro dentro do laço, tá? Se o meu elemento pertence ao vetor, então, a última vez que ela executar vai ser quando o I vale 1, P K ali, né? Então, ela vai executar também P K vezes. Agora, veja que aqui eu estou fazendo duas... Dois passos básicos, né? Primeiro que eu estou acessando uma posição do vetor e depois que eu estou fazendo uma comparação com o K, certo? Então, por isso que é 2T aqui, tá? Dois passos básicos por... Uma única execução dessa linha leva 2T, só que eu faço essa execução... Eu executo ela P K vezes, né? Agora, se o meu elemento não está no vetor, essa linha vai executar todas as vezes que eu entrar no laço, e o meu laço executa N vezes. O corpo do laço é executado N vezes, né? O teste sempre é executado uma vez a mais, porque eu preciso verificar que ele falha para poder parar, né? Mas o conteúdo do laço vai ser executado N vezes. Então, essa linha, que uma vez só ela leva tempo 2T, ela vai ser executada N vezes aqui, se o elemento não estiver no vetor. A linha 4, ela só vai ser executada uma vez e só se o elemento estiver no vetor, né? E ela leva tempo T porque ela é um passo básico. E aqui... Ops, aqui é 0, né? Aqui nunca vai executar essa linha. A linha 5, ela executa também toda vez que o laço executa, né? Ela não depende de nada ali, ela sempre vai executar se eu entrar dentro do laço. Eu tenho aqui uma operação de atribuição, que é um passo básico, e uma soma também é um passo básico, tá? Então, são duas operações. Quantas vezes essa linha executa? Se o meu elemento está na posição PK. Veja, ele vai executar exatamente até eu chegar naquela posição, né? Então, eu vou executar PK menos uma vez essa linha. Porque quando o I vale PK, né? Eu vou... O algoritmo vai parar porque eu vou devolver aquela posição. Já no caso do elemento não estar no vetor, eu vou executar essa linha todas as vezes possíveis, né? Que eu entrar dentro daquele laço. Para todos os valores que o I pode assumir. Dentro do laço, o meu I só vai até N, né? Ele... A gente só atinge N mais 1 para poder sair do laço. Mas ali dentro, o I vale entre 1 e N, certo? Então, são N execuções dessa linha quando o K não está no vetor. E a última linha aqui, e ela não executa no caso do elemento estar no vetor, né? E ela executa se o elemento estiver no vetor. Bom, então, o tempo total do algoritmo vai ser a soma dessas colunas, né? Se K pertence a A, é a soma de tudo isso daqui. Se K não pertence, é a soma de tudo isso, certo? Bom, então, somando essa coluna, né? Se K pertence a A, a gente tem essa expressão. 5 vezes T vezes PK, tá? E se a gente somar a outra coluna, a gente vai ser 5T vezes N vezes mais 3T, né? Então, veja, essa expressão aqui, ela depende de onde o elemento estaria no vetor, né? Se o vetor estivesse na posição 1, estivesse na primeira posição, né? Meu algoritmo executaria em tempo 5T. Bem rápido, né? Porque T é algo bem rápido. E se o elemento estivesse na posição N, o meu algoritmo executaria em tempo 5TN, que aí já é bem mais lento do que 5T, principalmente se o N for muito grande, né? Já essa expressão aqui, ela independe, né? Ela vai... Ela sempre só depende do tamanho do vetor. E é bem próxima, né? Dessa daqui, que é quando o elemento está lá na última posição. Então, veja, a gente acabou de escrever os tempos de execução desse algoritmo da busca em função do tamanho da entrada. Eu sei que vai ser, no máximo, vai ser algo entre 5T e 5TN, se o elemento estiver lá no vetor, e vai ser 5TN mais 3T se não estiver, tá? Mas são expressões descritas, né? Então, são funções ali no tamanho da entrada. Vamos fazer essa mesma análise com a busca binária, tá? Então, a mesma coisa. O elemento pode estar ou não no vetor. Só que aqui a gente vai fazer uma análise um pouquinho diferente, tá? Então, bom, para começar, aqui a gente tem duas atribuições que vão ser feitas uma única vez, nos dois casos, né? Estando lá ou não o elemento. E aqui a gente tem uma comparação sendo feita alguma quantidade de vezes, né? Então, a gente está perguntando se S, que é menor ou igual a D. Quantas vezes isso vai ser feito? Eu vou chamar de R de K, tá? Porque eu não sei exatamente quantas vezes esse laço vai ser executado. Eu não consigo dizer isso rapidamente, só de olhar para ele, como era o caso da busca linear, tá? Agora, eu sei que vai ser executado alguma quantidade de vezes. Certamente vai depender de onde o elemento está, né? Porque se o elemento estiver logo na posição meio, a gente vai executar esse laço uma única vez. Porque eu vou testar, vou calcular meio, e isso aqui já vai dar verdade, né? Testar se o K é igual à posição no meio, já vai ser verdadeiro. Agora, se não for esse caso, já começa a ficar um pouco confuso, né? Qual é a relação de onde o elemento está com quantas vezes esse laço executa? No caso, a busca linear era bem direto, tá? Onde o elemento está e quantas vezes o laço executa era a mesma coisa. Aqui não é, tá? Então, eu só vou chamar de R de K por enquanto. É alguma quantidade de vezes que eu não sei, tá? Bom, aqui eu tenho na linha 4, né? Uma operação de atribuição, certo? Aí eu tenho uma soma, tenho a divisão, tenho o cálculo do piso. Então, são 4 operações básicas, que são 4 passos básicos, né? Que estão sendo feitos aqui. E isso vai ser feito toda vez que eu entrar no laço, certo? Então, veja só. Se o meu elemento pertence ao vetor, quantas vezes essa linha vai executar? Se o meu elemento pertence ao vetor, para a certeza que em algum momento o algoritmo vai parar, né? O laço não vai parar pelos meios normais, que é quando essa comparação aqui fica falsa, tá? Então, se o meu, se o elemento pertence ao vetor e o laço, o teste, aliás, né? Executou R vezes, tudo que está ali dentro também vai executar R vezes. Agora, se o meu elemento não pertence ao vetor, então eu vou fazer essa execução dessa linha uma vez a menos do que o teste aqui principal do laço, né? Então, porque eu vou executar esse teste e vou entrar, vou executar o teste, vou entrar, mas eventualmente eu vou executar o teste e vai falhar. E aí eu não vou entrar dentro do laço. Então, eu executo esse teste ali exatamente uma vez a menos. Aliás, eu executo a linha que calcula o meio, né? A linha 4, exatamente uma vez a menos. Então, se eu executei o teste 3 vezes, o teste do laço, enquanto a linha vai ser executada 2, tá? Mesma coisa aqui para a linha 5, certo? Então, a gente tem um acesso a vetor e uma comparação sendo feita. Então, são duas operações, dois passos básicos. Eu sempre vou fazer esse teste, tá? Eu vou entrar no laço, vou calcular o meio e vou fazer esse teste, sempre. Então, se eu calculei meio RK vezes, eu vou fazer esse teste também RK vezes. Mesma coisa aqui, se eu calculei meio RK menos uma vezes, eu vou fazer esse teste RK menos uma vezes. Eventualmente, se o vetor, se o elemento pertence ao vetor, eu vou executar a linha 6. Então, vai ter um momento aqui que eu vou executar a linha 6 e aqui eu nunca vou executar, certo? Vai ser uma vez só também quando eu executar ela. E a linha 7? Veja, sempre que a linha 5 falhar, eu vou fazer a linha 7, né? Sempre que a posição ali do meio não for igual a K, eu vou executar a linha 7. Então, a linha 7, no caso do elemento estar no vetor, a gente tem um teste aqui, um teste e um acesso a vetor também, tá? Então, são dois passos básicos. Quantas vezes eu vou fazer isso? Exatamente uma vez a menos do que eu executei a linha 5. No caso do elemento não estar no vetor, eu vou executar a linha 5 e a 7, a 5 e a 7, a 5 e a 7 sempre, né? Até que o laço pare, porque ESC ficou maior do que DIR. Então, aqui, se eu executei a linha 5 com RK menos uma vez, eu também vou executar a linha 7 e RK menos uma vez, tá bom? Agora, veja que ou eu vou fazer a linha 8 ou eu vou fazer a linha 10, né? Então, uma vez que eu cheguei até esse ponto do algoritmo, né? Uma vez que eu percebi que o elemento K não é igual à posição do meio, só uma das duas coisas vai ser feita. Ou eu vou atualizar a esquerda ou eu vou atualizar a direita, tá? Não tem como eu fazer as duas de uma vez. Então, só uma dessas duas linhas vai ser feita. Eu vou escrever aqui, porque a gente sabe que só uma delas vai ser feita, mas é certeza que alguma delas vai ser feita naquele momento, tá? Em toda a iteração que a gente passou ali da linha 7, uma das duas vai ser feita, mas é certeza que alguma delas. A gente tem duas operações aqui, né? Atribuição e a soma, ou atribuição e a subtração, mas são duas operações. Sendo feitas sempre que a linha 7 for executada. Então, a gente já discutiu aqui como é que vai ser a execução da linha 7, né? E, por fim, o devolve menos 1, que aqui nunca vai ser executado, e aqui vai ser executado uma vez. Então, resumindo a soma, né? Se K pertence a A, a gente tem essa expressão. E se K não pertence, a gente tem essa outra expressão. Aqui só uma coisa. A gente consegue falar um pouquinho sobre esse R e K quando K não pertence a A, né? Quantas vezes a gente vai executar esse laço se o elemento não estiver no vetor? E aqui tem uma observação muito bonita, que é o seguinte. A gente começa tendo N posições disponíveis para procurar pelo elemento. E aí, a primeira coisa que o algoritmo faz. Bom, supondo que o elemento não está em A, né? Então, a gente vai sempre olhar para a posição do meio e nunca vai ser igual, né? Se o elemento não está em A, eu vou sempre olhar para a posição do meio e descartar ou à direita ou à esquerda. E isso significa que a gente diminui o nosso espaço de busca basicamente pela metade, né? Então, se antes eu tinha o vetor todo para olhar e eu descarto metade, fica metade do vetor ainda para eu olhar, mas, né, diminuiu pela metade essa quantidade. Agora que eu tenho metade do vetor, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Olhar para a posição central não vai ser igual porque a gente está assumindo que o elemento não está lá. E eu vou descartar metade disso, certo? Então, vai sobrar para mim N sobre 4, mais ou menos, né? De tamanho aí do vetor. Eventualmente, a gente vai ter que chegar num tamanho de vetor zero, né? É a única forma de sair desse laço da maneira normal, né? É o laço parando porque ESC ficou maior do que DIRO, que significa que o tamanho do meu vetor tem menos do que um elemento no meu vetor, né? Porque se ESC é igual a DIRO tem exatamente um elemento, então aqui tem menos do que um. E aí, veja, quantos passos a gente precisou fazer para sair de N e ir dividindo N por 2 até que a gente chegasse em 0, né, elementos? Ou, se a gente... Se for mais fácil, né? Seria a mesma quantidade de passos necessários para sair de 0 ou 1, na verdade, até chegar no N, sempre multiplicando por 2. Quantas vezes eu preciso multiplicar o 2 por 2 até chegar em N? Quantas vezes eu preciso dividir o N por 2 até chegar em algo menor do que 1? Log de N vezes... Log... No caso aqui, né, tem log de N mais 1... Log de N mais 1 operações, tá? Essa é a definição de logaritmo, é o contrário da exponenciação, né? Então, a gente tem aqui... Eu precisei pegar o 2, multiplicar ele por ele mesmo alguma quantidade de vezes até chegar em N. Qual é o valor de X aqui? É exatamente log de N, tá? Como eu precisei fazer mais uma, que era para diminuir ainda mais, né, isso aqui me diz quantas vezes eu preciso até chegar em 1. Só que a gente ainda vai fazer mais uma operação porque precisa sair do laço, certo? Então, são log de N mais 1 operações. Então, RK... Aqui, no caso em que o K não está em A, né, esse RK aqui é exatamente log de N mais 1. Então, aqui, nesse caso, 11 vezes T, vezes log de N mais 1. Então, substituindo aqui, né, o RK por log de N mais 1 e arrumando a continha, a gente fica com essa expressão. 11T log N mais 4T, tá? Uma expressão aí que depende totalmente só do tamanho do vetor, que é N. E aí, por fim, eu fiz essa tabela aqui para resumir o que a gente sabe, né, sobre o tempo de execução das buscas em alguns casos, certo? Então, a gente estudou esses casos aqui, né, quando X pertence a A e X não pertence a A. Essas são as expressões genéricas, tá? Então, o tempo da busca, ela depende bastante de em que posição do vetor está o elemento K. Da busca binária também, só não é exatamente aquele valor da posição onde está o elemento K, tá? É algum RK aí. É dependente de onde o K está no vetor, mas não é a posição onde o K está no vetor, como é o caso da busca linear, tá? No caso do elemento não estar em A, a gente tem expressões aqui fechadas, né? É N. Não depende de nada aqui exatamente. E tem alguns casos especiais, né, dependendo da posição onde o X estiver no vetor, a gente consegue melhorar essa forma. Então, se o vetor está na primeira posição aqui na busca linear, o nosso tempo é 5T. Se ele está na posição central, é 5TN sobre 2. Se está na última posição, né, é 5TN. No caso da busca binária, se o elemento está na primeira posição, o laço vai ser executado praticamente log de N vezes, tá? Então, sabendo que o elemento está na primeira posição, eu analisei qual seria o valor de RK, né, que é a quantidade de vezes que o laço executa. E aí, eu substituí esse valor na fórmula e deu essa expressão aqui, 11 log N menos 1. Se o elemento está na posição central, é 10T, certo? Porque se o elemento está na posição central, o laço executa uma vez só. Aí, a gente substitui aqui RK por 1, certo? E se o elemento está na última posição do vetor, também é a mesma coisa dele estar na primeira, a mesma expressão, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, né? Que a gente consegue escrever algumas expressões de tempo para o algoritmo, só que mesmo considerando a mesma instância de tamanho N, tá? Tome aqui, é uma instância de tamanho N. Ainda assim, depende de qual é essa instância, tá? Então, a gente tem essa diferenciação também. E aí, Ainda assim, depende de qual é essa instância, tá? Ainda assim, depende de qual é essa instância, tá? Obrigado.